O estilo da atriz Karina Bach é um mix de estilo esportivo natural que gosta de praticidade, conforto com criativo, que usa roupa como forma de se expressar sua personalidade. Ela gosta muito de usar estampas, jeans, terceira peça, preto, top cropped. Ela é uma ótima inspiração para quem gosta de um estilo esportivo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Em seu casamento, ela usa um vestido no estilo sensual, com romântico combinando com seu estilo e ocasião. Legenda por Sônia Ruberti Se você gosta de um estilo esportivo como da Karina Bach, deixa um like e se inscreve no canal e envie para sua amiga também se inspirar. Obrigada por assistir!